Olá Larissa, oi gente! Ontem eu postei, passando pra vocês sobre esse adesivo, que é a geladeira que não queria sair, que diga esses passagens continuam não querendo sair e perguntei o que vocês me sugeriam de fazer pra ele sair e eu recebi sugestão de aquecer com secador passar acetona, eu fiquei com medo de passar acetona e manchar, removedor também, falaram pra eu passar, mas também fiquei com medo de passar removedor e manchar teve um engraçadinho que falou raspa com a faca, que já sai o papel e a tinta, com a faca não e muita gente falou pra eu passar óleo sempre gente falou óleo de banana passa óleo de cozinha, passa azeite, enfim um óleo, eu vou passar óleo de cozinha vamos ver se vai sair Samsung, espero que vocês estejam vendo esse vídeo, possível né mas se você estiver vendo, isso aqui a gente coloca lá atrás, não é aqui não ah, teve gente falando isso aqui, a gente não tira não não pode tirar não, como que não pode? a geladeira é minha, eu tiro, se eu quiser teve gente que falou que não pode tirar não tem que deixar, eu vou deixar essa marmota aqui na frente da geladeira aí não coloca isso aqui na frente não Samsung, isso aqui tem que ir lá atrás se quer colocar na frente coloca aquele de plástico que a gente faz solta de uma vez só peraí, vou lhe pegar o óleo vou passar, vamos ver se a gente consegue tirar vou botar óleo de cozinha então vamos lá aqui tá o óleo peguei esse pedaço de papel toalha vou colocar o óleo no papel toalha não dá pra despejar aqui se não vai fazer uma bagunça, né? não sou bobo e vamos passar vamos ver o que vai acontecer torce daí que eu torço daqui, hein? pode deixar que eu acelero o vídeo, viu? pra vocês não ficarem esperando muito tempo já caiu no chão deixar um pouquinho vamos voltar passou dois minutinhos só foi o tempo de eu limpar o chão que caiu óleo e vou ver se vai sair ah parece que amoleceu, sim deixa eu pegar o papel aqui, vem parece que amoleceu, sim mas não tá saindo assim também não, viu? tem que esperar mais um pouco? vamos esperar vamos esperar mais uns 10 minutos? eu não aguento esperar aí eu aqui de novo vou tentar parece que amoleceu, sim se essa geladeira arranhar se esse trem arranhar você já sabe, né? Celso Rossumano, você tá aí? alguém chama o Celso Rossumano? tô aqui pensando e se eu passar um pouquinho de vinagre também? será que vai dar certo? que vinagre? ah, eu tô olhando pro vinagre que vinagre olhando pra mim? vou passar um pouquinho de vinagre peraí deixa eu pegar aqui um outro papel um pantoalha vamos lá vou passar um pouquinho de vinagre também ai gente, parece que tá saindo e olha lá, tá saindo acho que é o vinagre, hein? olha aqui, tá ficando tudo aqui no papel ora, pois e agora? quem que tá tirando? é o vinagre ou o óleo que eu pus antes? tá saindo, gente? mas tá doendo o braço tá saindo gente, tá demorando demais pra conseguir sabe o que eu peguei? eu peguei água quente e tô passando aqui água quente olha ali água quente olha lá sangue, fogo e labareda água quente água quente água quente só pegar o paninho com água quente e pegar mais aqui peraí tá quase, ó olha acho que esse restinho já sai na unha parte 1 ok não, o vídeo não vai ter parte 2 não vou resolver tudo agora vou dar uma limpadinha aqui que escorreu água suja escorreu água suja tudo vamos secar e nossa, uma bagunça vou passar mais óleo porque o óleo ajuda a remover vou passar óleo ali que eu acho que agora acaba de vez com tudo, hein? bora lá olha lá o óleo tá ajudando isso aí, ó olha lá, tá limpando dar nisco do óleo é dar nisco, né? olha pra finalizar eu tô passando aqui a a esponja do lado amarelo com o sabão pra tirar o óleo, né? mas saiu, viu gente? saiu gente do céu saiu vamos limpar, vem deixa eu pegar aqui ui quem disse que ia deixar isso saiu tipo assim, né? tem umas manchinhas aqui ainda que vai sair com o tempo aí não saiu, ó com o dedo mesmo não vai ser com o tempo não, vai ser com o dedo mas saiu, gente obrigado pelas dicas só que eu passei óleo de cozinha passei vinagre passei água quente passei esponja o que que o que que me ajudou? agora não sei o que que me ajudou mas só sei que deu certo saiu beijo Samsung fica a dica, viu? quer colocar esse adesivozinho? coloque lá atrás ou então você coloca aqui na frente de plástico fácil da gente puxar não facilita não, hein? beijo, gente gente não sei se Tchau, tchau.